Olá amigos, como estão? Hoje nós vamos instalar as corrediças da nossa gaveta, cortando um taco de MDF com a mesma altura da gaveta. Agora, na parte do topo para a base do móvel, nós vamos instalar a corrediça. Marcamos os furos. Sempre é bom dar o início com um preguinho para facilitar a introdução do parafuso. Ao instalar a base da corrediça no móvel, você vai perceber que ela tem vários furos para fixação. Inclusive, uma orelhinha onde você consegue regular, no caso da gaveta ficar muito folgada, você consegue puxar a corrediça contra a gaveta, ajustando a folga, favorecendo a instalação e o deslizamento da gaveta. Note que nós fizemos a marcação do topo para a base. Isso porque a gaveta vai ficar na parte superior do móvel. Se a gaveta ficar na parte inferior, nós marcamos na base para o topo. Não uma marcação inversa. O que vale é a posição da gaveta. E agora partimos para a gaveta. Vamos instalar a parte da gaveta rente com a base. Por quê? Porque nós usamos uma medida na altura da gaveta. Então, instalando rente, você vai ter a metade da corrediça de folga na parte superior da gaveta. Ou seja, ela vai ter uma folga de mais ou menos um centímetro entre o topo da gaveta e o móvel. Já é o suficiente para abrir e fechar sem problemas. Com as corrediças instaladas, vamos fazer o encaixe. Com muito cuidado. Essa parte também é muito delicada porque pode danificar o rolamento. Você sente pouca pressão, vai empurrando a gaveta até ouvir o estalido onde acionou a trava. E aí está. Perfeitamente instalada e funcionando suavemente. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Compartilhe com os amigos, deixe o seu like. Estamos sempre produzindo conteúdos interessantes para você. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e até mais.